Hoje eu acordei com sono Sem vontade de acordar É que o meu amor foi embora E só deixou pra mim Um bilhetinho todo azul Com os seus garranjos Que dizia assim Chô, chô, vou me mandar É, eu vou pra Bahia Talvez volte qualquer dia O certo é que eu tô vivendo Eu tô tentando Nosso amor foi um empurrano Hoje eu acordei com sono Sem vontade de acordar É que o meu amor foi embora E só deixou pra mim Um bilhetinho todo azul Com os seus garranjos Que dizia assim Chô, 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 vou me mandar É, eu vou pra Bahia Talvez volte qualquer dia O certo é que eu tô vivendo Eu tô tentando Nosso amor foi um empurrano Hoje eu acordei com sono Sem vontade de acordar Como pode alguém Como pode alguém ser tão chapado Tão demente Inconsequente 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 ainda amar Pero amor Como um abraço curto Pra não sufocar Pero amor Como um abraço curto Pra não sufocar Eu acordei Eu acordei com sono Eu acordei com sono Sem vontade de acordar Como pode alguém ser tão chapado Tão demente Inconsequente Inconsequente Ainda amar Eu acordei com sono É que o meu amor foi embora Um bilhetinho Para não sufocar Eu acordei com sono Sem vontade de acordar É que o meu amor foi embora E só deixou pra mim Um bilhetinho Todo azul Dos seus avanços Dos seus avanços Você Bem Sabe O que é uma vida Reduzida A paixão E aí Tudo é ilusão Tudo é ilusão Sentir 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 Saudade Saudade Prender uma vida Pela respiração Respiração Assim Tudo é ilusão Tudo é ilusão Tudo é ilusão Tudo é ilusão Amor 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 Foi brotar de um beijo Foi brotar de um beijo Daí Já não é ilusão É o meu desejo Amor V Fortale Amor 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Plantado ao coração Foi brotar de um beijo Daí já não é ilusão É o meu desejo É o meu desejo Eu quero a sorte de um amor Tranquilo, com sabor de fruta mordida Nós na batida No embalo da rede Marcando a sede Na saliva É ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum trocado pra dar garantia E ser artista é o nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia É ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida Que há um veneno Antimonotonia Yeah, ah, 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 ah Ah, 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 ah E se eu achar a tua fonte escondida Te alcanço em cheio do mel e a ferida E o corpo inteiro Vem do furacão Boca, nuca, rumão E a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum remédio E algum remédio que me dê alegria Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria Se, ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Foi promessa de verão O amor se revelou Foi promessa de um amor Mais quente que o calor Feito praza, feito azar Tudo quer voar Quando a gente sente o amor queimar Tá na pele, vem de dentro É fácil de entender Quando a gente sente o amor bater Adivinha, vem comigo Promete que me dá paixão Pela vida fora Uma hamburinha Não faz verão Não faz verão Não faz verão É mais fácil conquistar Se a gente tem amor Nem que tenha que esperar Um dia de calor Feito praza, feito asa Tudo quer voar Quando a gente sente o amor queimar Tá na pele, vem de dentro É fácil de entender Quando a gente sente o amor Quando a gente sente o amor bater Não faz verão 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 Ah, como ser tanta emoção Na harmonia do abraço E ser somente esse abraço Num continente de afeto O corpo completo sente Que repleto não se cabe É o coração em despejo É a lágrima em seu trajeto Que zelosa evita o ar Para não salgar o beijo É a lágrima em seu trajeto Ah, como ser tanta emoção Na harmonia do abraço E ser somente esse abraço Num continente de afeto O corpo completo sente Que repleto não se cabe É o coração em despejo É a lágrima em seu trajeto Que zelosa evita o ar Para não salgar o beijo É a lágrima em seu trajeto É a lágrima em seu trajeto Vem de lá Vem de lá Vem de lá Nenhum lugar Espaço além Do coração Vem na luz do sol O vento traz Desde tal revelação Quando um grande amor Tiver o prazer De nos visitar E se for alguém Que possui a luz De um anjo bom Deixe entrar Seremos dois Milhões de sóis De eterna manhã Vem meu anjo bom Que tem o dom E é da cor Que eu quero mais Mas constelações Há de ter o bem Que você sonhou E será alguém Que possui a luz De um anjo bom Anjo bom Anjo bom Anjo bom Anjo bom Nas constelações Há de ter o bem Que você sonhou E você sonhou E você sonhou E será alguém Que possui a luz E você sonhou E você sonhou E você sonhou E você sonhou A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 O mar vai apagar você dentro de mim Eu apaguei a luz do apartamento Pra só voltar em paz depois de clarear O sol na tela branca da parede Sem fotos, sem cartaz, sem mais Você fica, fica melhor assim O sol na tela branca da parede Eu queria enxergar uma fera emboscada Em seu peito rojando enroscada Que soubesse beijar quando doce beijada E morder quando fosse mordida Quem me dera a fera Uma garra, um carinho que arranham Ovo e ardor que assanham Alegria pagão oriçando a floresta De nós dois nessa noite de festa Corações a tabaques e um doido tam-tam E o som desvairado da falta de pan Quem me dera a fera Uma garra, um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Sou clareira sonhando Sou clareira sonhando seu salto selvagem Sonho, fúria, vertigem, voragem Seja voo de flecha, me faça de arco Me proponha aventura, eu embarco Quem me dera a fera Uma garra e o carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Alegria pagão oriçando a floresta De nós dois nessa noite de festa Corações a tabaques e um doido tam-tam E o som desvairado da falta de pan Sou clareira sonhando seu salto selvagem Sonho, fúria, vertigem, voragem Seja voo de flecha, me faça de arco Me proponha aventura, eu embarco Quem me dera a fera Uma garra e o carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Quem me dera a fera Uma garra e o carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Quem me dera a fera Uma garra e o carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Quem me dera a fera Uma garra e o carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Fogo e ardor que assanham Quem me dera a fera Uma garra e o carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Hoje eu sou feliz Nesse dia eu queria poder Te iluminar Te seduzir Com a luz Na luz de um gesto bom Na luz de uma amizade Na luz de um carinho Hoje eu sou feliz E um dia eu queria fazer Com todo amor Uma canção Com a luz Do coração Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz E um dia eu queria poder Te iluminar Te seduzir Com a luz De um gesto bom Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz E um dia eu queria fazer Com todo amor Uma canção Com a luz Dessa paixão Dessa emoção Que me faz feliz Um dia eu quero poder A CIDADE NO BRASIL